Este programa é patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian E Sebrae Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e agradeço desde já sua presença do outro lado da telinha para assistir neste domingo a mais uma edição do Atitude BR. E você já ouviu falar no primeiro, segundo e terceiro setores da economia? Já? Mas não tem certeza do que são? Bom, o primeiro setor é representado pelo Estado, responsável por aquilo que é social e público, como a saúde e a educação, por exemplo. Já o segundo setor refere-se ao privado, enquanto o terceiro é representado pelas ONGs, com a principal função de gerar serviços de caráter público. Acontece que as fronteiras entre todos esses setores da economia estão cada dia mais estreitas. Se por um lado o governo confia ONGs tarefas nas áreas da educação e da saúde, as empresas privadas estão cada dia mais criando fundações e abraçando diversas causas sociais. E cada vez mais, as entidades sem fins lucrativos estão partindo para atividades geradoras de renda, a fim de obter recursos para manter seus projetos. São as oficinas de artesanato, hospitais de bonecas, padarias... Ou seja, está tudo cada vez mais misturado. Agora, nesse exato momento, estão pipocando pelo país empresas que não se enquadram em nenhum desses modelos específicos. São as empresas do setor 2,5. E você, sabe o que elas são? Bem, o que se chama de setor 2,5 nada mais é do que empresas que têm projetos na área social e ambiental, mas ao mesmo tempo estão preocupadas em gerar lucros, como qualquer empresa privada. Na prática, esse novo setor, ele se propõe a somar o que temos de melhor no segundo e no terceiro setores. Planejamento, objetividade, orçamento, profissionalismo e a paixão de um, com o coração, a emoção, o lado humano e o idealismo do outro. Será possível? Olha, os nossos protagonistas de hoje vão mostrar que sim, é possível. Hoje, então, nós vamos conhecer as empresas e os projetos da Editora Amol e da Terra Nova. E também teremos os comentários do Marcelo Aydar, que é professor da FGV. Vai falar um pouquinho sobre os cases apresentados e vai tentar desvendar esse setor 2,5 para nós. Estão prontos? Vamos conhecer, então, os protagonistas do programa de hoje. A Editora Amol surgiu por conta de um desejo meu e do Rodrigo. A ideia é fazer coisas que transformem o mundo em que a gente vive, em alguma medida, por menor que ela seja, mas que façam sentido para a gente, que dê orgulho para a gente do que a gente faz, que seja uma razão para a gente acordar todo dia e trabalhar. A Editora Amol é uma produtora de conteúdo. A gente se define como contadores de história e a gente conta histórias de pessoas para inspirar que outras pessoas vivam melhor. E um dos nossos projetos, o principal deles, é a revista Sorria, que é um projeto 2,5. Porque ele é uma revista que reverte 100% da renda para o GRAAC, o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, que é o maior e melhor hospital de tratamento público do câncer infantil juvenil no país. Existiu um projeto que a Droga Raia lançou, que chamava Ideia Plena, que era uma revista que era vendida nas farmácias, que tinha renda revertida por uma instituição. Foi juntar um pouco essas duas histórias e fechar um modelo que pudesse não só reverter para o GRAAC, então criar um projeto que fosse consistente, interessante, financiado por parceiros, mas que pudesse se sustentar. A gente foi mexendo muito, esse modelo do jeito que eu comentei, não é que ele nasceu num dia, assim, vai ser isso. A gente teve muito, foi para um lado, foi para o outro, pensou, repensou. Nesse momento a gente foi questionado muitas vezes, questionado até, eu fui chamado de louco, assim, sabe, por querer vender 120 mil revistas num país em que se vende muito pouco, pouca leitura, pouca cultura. Então, a primeira edição foi um sucesso, a gente esgotou a primeira edição em três semanas, 118 mil revistas. Então, aí a coisa já deu uma movimentada que realmente já existia ali um indicativo de que a coisa poderia dar certo. E um último ponto muito importante é que a gente tinha uma preocupação muito grande em fazer uma revista bem feita, para evitar aquela venda por impulso que o cara comprava uma vez, ajudava, jogava em um bicho ou nunca mais comprava. Então a ideia era, além do caráter social, era criar uma ordem em que na terceira vez que o cara comprasse, ele ia ter uma sensação contrária, ele não ia comprar para ajudar o grauque, ele ia comprar porque ele gostou da revista. Eu trabalhava numa prefeitura municipal, na região metropolitana de Curitiba, e eu trabalhava na área social, fazendo mediações de conflitos entre os proprietários e ocupantes. Quando houve a mudança de gestão, o prefeito novo, o novo prefeito não quis continuar com o programa. Eu saí e criei a Terra Nova para conseguir levar a termo o acordo judicial e a regularização das áreas. A responsabilidade social, no nosso caso, no caso da Terra Nova, ela está no DNA da empresa. A gente é uma empresa social, o nosso fim é social. Então eu acho que conjugar o lucro é fazer com que... O lucro é a sustentabilidade da empresa e a possibilidade de expansão desse atendimento, vamos dizer, nesse setor. Mas o nosso foco é levar a melhoria de qualidade de vida, é realmente transformar a vida das pessoas através da regularização fundiária. E isso é o que nos move, vamos dizer assim. Não é o lucro, é você conseguir causar um impacto positivo na vida das pessoas através desse trabalho. Olha, a demanda é tão grande que é quase, para nós, espontânea. Muitas comunidades ficam sabendo da nossa atividade e acabam nos procurando e pedindo para que a gente faça intermediação com determinado proprietário através de reuniões em quadras, com determinados grupos ou determinados representantes dentro da comunidade, comerciantes, igrejas. Enfim, a gente faz um movimento para que a gente conquiste a confiança dessa comunidade e a partir disso também dissolva os conflitos que existem dentro das áreas, muitas vezes, e para que a gente tenha uma comunidade forte. Porque uma comunidade forte é uma comunidade representativa, né? Facilita muito o trabalho de mediação daí com o proprietário, de condução do processo, do acordo judicial, de discussão sobre as questões urbanísticas dentro de uma área. Bom, a gente pôde observar pelos depoimentos que os caminhos percorridos pelo Rodrigo e a Roberta e pelo André foram bem diferentes. Mas as duas empresas têm em comum a criação de um modelo de gestão muito pioneiro e inovador que, por essa razão, enfrentou até um pouco de preconceito e crítica, até provarem sua viabilidade. Mesmo dedicando-se a outras publicações, fica claro que a menina dos olhos da Editora Moll é a revista Sorria, uma revista em que a qualidade de conteúdo, a distribuição e o planejamento orçamentário garantem a sua sustentabilidade e a contribuição desejada ao GRAAC. Agora, já no caso da Terra Nova, o trabalho de mediação entre as comunidades e os proprietários de terra resulta, sim, em lucro. Mas mais do que isso, ela resulta num impacto positivo social e ambiental em todos os lugares onde ela atuou. E depois do intervalo, nós vamos conhecer um pouco mais dessas histórias tão interessantes.